O ser que é escrito e tem um objetivo muito determinado, que é fazer um filme que pudesse ter algum sucesso, uma vez que tinham-se acumulado uma série de fracassos, o chamado Novo Cinema Português, de que eu produzi 13 filmes de seguida, e quando chegou ao fim não havia mais dinheiro nenhum, costumava brincar, diziam que eu só tinha a camisa, e já nem sequer a camisa tinha, portanto foi um filme feito sem dinheiro. Quando o António da Cunha Teles realiza, no final dos anos 60, o cerco, o António da Cunha Teles está falido, sozinho, portanto não tem apoios de lado nenhum, e faz o cerco um pouco no cerco, um pouco cercado por todos os lados, como realizador e como produtor, digamos, ele produz o seu próprio filme, e o cerco é um objeto curiosíssimo, porque é um objeto que pela primeira vez no cinema português, sempre, no cinema português, todo o cinema português, pela primeira vez há um filme que capta o ar do tempo, um filme que calha rigorosamente com o que as pessoas sentiam, o que as pessoas viviam, o que as pessoas achavam que era o final dos anos 60 em Portugal. O cerco, quando começou a ser preparado, não havia dinheiro nenhum, nem pouco nem muito, não havia nada, não é? Havia um carro, 20 mil metros de película que eu tinha comprado, a película que os prazos tinham ultrapassado, comprei 20 mil metros, um escudo de 1 metro, 20 mil de escudos, portanto, os atores tinham aceito um cachê muito baixo, um forfé simbólico, não é? Portanto não havia dinheiro, e era preciso, apesar de tudo, pagar o almoço de equipe, não é? Havia um, o carro da produção era um Morris, um mini, pequenininho, onde cabia a câmara, a câmara, a câmara, a câmara, a câmara e tripé, e três pinças, era o material que eu tinha, três pinças, mas o carro da produção era também, esse carro era também o carro da produção, porque ia buscar a atriz, a Maria Cabral, e outras coisas mais que tinha de fazer, o carro, portanto, volta a meio de tempo estava a descargar tudo, mas... Bom, e a câmara, era uma câmara ARRI, ARRI Flex, muito velhinha, muito velhinha, e que tinha um obturador partido, um obturador partido, então, tinha sido colado, tinha sido colado e, aparentemente, estava no seu lugar, só que, óticamente, não estava, não refletia a imagem, segundo o ângulo que devia refletir, uma superfície plana, refletiva e segundo a incidência da objetiva, teria de refletir, segundo o ângulo de 45 graus, e não, não havia nada disso, porque tinha duas imagens que tentavam sobrepor no visor, tinha duas imagens, a primeira imagem que me enviava a uma pala e a segunda que me enviava a outra que estava a partir, portanto, eu via constantemente a imagem em movimento, o que provocava um falso sentido de movimento. O Serco é um filme feito sem dinheiro, praticamente sem dinheiro, e sustentado por uma coisa que na altura deu muita discussão no interior da geração de cinema novo, e que também é uma coisa que o Teles inventa para Portugal, também nunca ninguém tinha feito tal coisa, que é o que nós hoje chamamos, muitos anos depois, o Product Placement, e que na altura se dizia muito simplesmente que era publicidade, o Serco tem cenas inteiras que a única razão de estarem lá é ver se o cartaz da Olá que está por trás, e a Maria Cabral é comer um gelado, portanto, há imensas cenas que são pura publicidade a várias coisas, a várias marcas e a várias coisas, e é com esse dinheiro que o Cunha Teles consegue produzir o Serco. De facto, o novo cinema português aí tinha grande sucesso junto de umas certas elites, mas a bilheteira era muito baixa, não dava para pagar nem as letras que os amigos nos faziam para que os filmes se fizessem, e os meus meios pessoais iam se diluindo cada vez mais e desaparecendo, não é? E foram significativos, quer dizer, a minha mãe vendou um prédio, não é? Para me dar a minha parte na herança e para poder continuar a fazer filmes, não é? Essa é que é a verdade e, portanto, não era possível ir mais longe. É um filme que ainda por cima inventa uma coisa que é raríssima no cinema português, que é um rosto, que é uma... mais do que uma vedeta, não é bem uma vedeta, é um rosto, que é o rosto da Maria Cabral, e que é o rosto do desencanto do marcelismo, do período, digamos, entre a morte de Salazar e o 25 de abril de 74. O rosto do desencanto da geração dos 30 anos, naquela época, é o rosto da Maria Cabral. A Maria Cabral ficou como um corpo, uma presença, um olhar eminentemente cinematográfico. É um daqueles casos em que não vamos dizer, porque seria inadequado, do que alguém que trouxe um savoir-faire do teatro para o cinema, ou de qualquer outra forma de expressão para o cinema. Não. Aquela presença, aquela energia e também aquele mistério só existe em cinema e para o cinema. E julgo que isso ajuda a explicar também o facto de o cerco ter sido um verdadeiro fenómeno, não apenas cinematográfico, mas também social. E às vezes esquecemos disso, no cinema português, temos tendência, até por algum mau jornalismo, temos tendência a avaliar o cinema português apenas pelos números, pelos números das bilheteiras ou outros números. E isso é uma maneira muito simplista e muito preguiçosa de ver a questão. E, de facto, o cerco e a sua atriz foram, quando surgiram, um verdadeiro fenómeno social. Eu devo dizer que fiz a música baseada na cara da Maria Cabral, porque eu, aliás, sou muito tempo mais tarde da que vim a conhecer, e, por isso, acertou. Acertou. O que, aliás, não é assim tão absurdo, porque o cunhante deles também, ao escolhê-la, certamente viu que ela seria ideal para fazer o papel. E assim foi. O Mercercão é um belíssimo filme, é um filme muito interessante e muito forte. O Teles entendeu bem as relações que havia naquela época do marcialismo, que estava a mudar, e uma nova casta que estava a aparecer. E isso, evidentemente, foi, até, em alguns aspectos, uma lição para nós, no sentido que é preciso não pensarmos só no nosso umbigo, mas olhar para a realidade que nos rodeia e apanhar o que é que se está a passar, o que é que vem aí. E o cerco dava um bocado a esse lado do que vinha aí. Há um crítico do mundo que vê o filme, que gosta muito do filme, e que diz porque é que eu não apresentei cá. Nunca será selecionado, há 150 filmes, porque é que há de ser o meu. Deixei-se por minha conta. Um bom dia de manhã, estava eu a dormir em casa, um sábado, telefona. O filme tinha sido selecionado, porque tinha sido selecionado para a sombra da crítica do Festival de Cano. A sombra da crítica, na altura, era a coisa mais xenóbica que havia no Festival de Cano, porque era lá que tinha passado Berta Luthor, era lá que tinha passado Gaubert Rocha. Tudo o que era importante passava na semana da crítica. E a seleção oficial era muito desprezada, porque era uma coisa de cinema comercial, de cinema americano, de mau cinema francês, enquanto que a semana da crítica era o mais importante de tudo. O filme, de repente, teve um momento de glória que se traduziu. Que esse crítico fez uma crítica no Le Monde excessiva, há cinco lunas, não é? Toda a gente fez a grande apologia do filme. A Elpe era a capa, não é? Com a Maria Cabral, e cinco páginas dentro, com fotografias da Maria Cabral, como é que ela ia ser vista por vários rezadores. Seria a atriz ideal para o Fellini, e para outros rezadores. E vinha lá a Maria Cabral fotografada, segundo os olhos dos vários rezadores, para quem ela iria trabalhar. E o bar, este dia de Nova Iorque, dizia, já sabemos quem é que vai ser a grande vedeta europeia, chama-se Maria Cabral e a portuguesa. O Positivo, que era uma revista de referência, intitulava, não é? Um grande filme sobre o dinheiro, não é? Portanto, o filme cria-se um grande movimento de curiosidade em redor do filme em Lisboa. E eu ainda me lembro que o filme estreia, e eu não... As capas de praticamente todos os semanários trazem a Maria Cabral, e havia um jornal que pedia, ia pedindo muitos bilhetes, 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 e nunca aparecia nada do dedo de jornal. Então, andas-me a pedir bilhetes todos os dias e não sai nada. E ele diz, leia o jornal hoje. À tarde, compro o popular e abro, da capa trazia a fotografia a Maria Cabral, e o que é que ele tinha feito? Tinha distribuído bilhetes a todos os jornalistas, não só os que dizem, mas a todos os jornalistas, e cada jornalista do popular, não é? Tinha escrito uma crónica sobre o filme, não é? Portanto, as duas páginas centradas, mais outra, eram só testemunhos sobre o filme, e todos aplaudiram o filme. Portanto, o filme rebenta em audiência, não é? Todos os dias, todas as sessões esgotavam. Isto durante três meses. A tal ponto que eu ainda me lembro, ao fim de três meses, a senhora da bilheteira vem me perguntar, e diz, há dois bilhetes ainda, você não quer comprar para continuar a esgotar? Eu disse, não, é o destino, há um dia que isto vai parar, e não vamos substituir à verdade que tem sido até agora, a sala está sempre cheia, não é?